Quando ela morreu, deu-se o sol ao final, eu me tornei um milho e passei a amar. Quando ela morreu, deu-se o sol ao final, eu me tornei um milho e passei a amar. Como uma folha em branco a nascer escrita, como essa folha em branco a nascer escrita. Como essa folha, essa folha, essa folha. Hoje ela está enterrada num grande galpão. Hoje ela está enterrada num grande galpão. Vermelho, estou ensanguentado. Junto com tudo que a gente entendeu, pelo resto da minha vida. Quando ela morreu, deu-se o sol ao final, eu me tornei um milho e passei a amar. Quando ela morreu, deu-se o sol ao final, eu me tornei um milho e passei a amar. Quando ela morreu, eu me tornei um milho e passei a amar. Como uma folha branca nasceu as filhas Como essa folha, essa folha, essa folha Hoje ela está enterrada num grande galvão Vermelho, escuro e ensanguentado Junto com tudo que a gente viveu Ter o resto da minha vida Amando aqui, bebê Obrigado